Oi meninas, como é que vocês estão? Tô aqui em casa, olha só. Olha a minha cozinha. Tô fazendo uma comidinha gostosa. Vem comigo, vou fazer um macarrãozinho, uma abóborazinha. Vocês gostam, minha gente? Olha só. Hoje é um feriado, tá? E eu tô aqui cozinhando. Porque, pra quem não sabe, eu moro sozinha. É, isso mesmo, meninas. Eu moro sozinha desde os meus 18 anos, que eu moro só. E é ótimo morar sozinha, tá? E, assim, já fui casada, tudo. Mas, eu amo morar só, meninas. Isso é ótimo, né? E vocês? Moram sozinha? São casadas? Me contem aí a vida de vocês, olha só. Vou fazer uma abóborazinha aqui, ó. Partei ela no meio. E vou cortar em cubinhos. Foi uma receitinha que eu aprendi aí na internet. Eu amo abóbora. E eu aprendi que a gente não precisa colocar água nela, pra ela ficar boa. Vou fazê-la refogada. E vai ficar uma delícia. Pelo menos o que eu vi no vídeo ficou bem bonito. Não sei o meu, né? Também não sei se ficou uma delícia. Segundo a mulher, ela disse que ficou uma delícia. Só de ver aquele prato, eu acho que ficou mesmo. Eu faço logo o almoço. Tô fazendo o almoço de três dias. Você acredita? Por quê? Quem mora sozinha tem que economizar água, energia e o gás, meninas. Se você vai cozinhar um macarrão pra você comer hoje, já cozinha logo de três dias. Não precisa nem você fazer o molho, né? Todo. Você cozinha e deixa ele sem fazer o molho. E vai fazendo todo dia que você faz o molho. Porque geralmente o molho fica azedo, né? Assim, o macarrão fica azedo. Quando a gente deixa o macarrão de três dias com o molho. Aí eu faço assim. Eu já cozinho logo pra três dias. É. E é outro pra quem mora sozinha pra economizar. Eu já tô com a água ali do macarrão. Que eu já bloquei no fogo. Isso aqui. Sim, minha gente. Aí eu vou fazer também um camarãozinho com macarrão. Macarrãozinho, macarrão. Ô, macarrãozinho, camarão. e a abóbora. Fica um prato delicioso. Pra vocês que não sabem. Pra quem não sabe, né? Mas é claro que tem meninas ali. Fiquem sabendo. esse é um vlog que eu faço que eu faço do meu dia a dia, tá meninas? O meu canal aqui é de vlog. O vlog eu mostro pra vocês tudo que eu faço durante o meu dia. E da minha loja porque eu tenho loja em casa, tá? Eu moro aqui atrás e a minha loja aqui na frente. olha só a porta. Eu tô na minha cozinha. Olha a porta da loja, tá vendo? E ali é o meu quarto que vai dar pra o banheiro, pra tudo, entendeu? E a minha cozinha, meninas, ela é bem pequenininha. Eu acho que ela tem mais ou menos acho que um metro e meio, eu acho. Mais ou menos um metro de de largura, eu acho. E um metro de largura e de comprimento mais ou menos um metro e meio. Eu acho, né? Tô dizendo aqui que não tem certeza não. É tudo bem pequenininho. Tudo pra economizar, né, minha gente? Porque quem é que aguenta? ter tanta despesa. Não é isso? Aí tudo que a pessoa vai ganhando já é um lucro, né? Um lucro assim, um lucro entre aspas, né? Você já tá economizando porque não tá pagando mais um aluguel da da loja, no caso, como eu tenho a loja em casa. Vou colocar o macarrão aqui. Eu acho que eu vou colocar um pouco de de óleo. Um pouquinho de óleo pra pra não grudar, né? O macarrão. Um pouquinho de óleo e macarrãozinha. E eu nem comprei macarrão porque é assim, eu não saio fazendo uma feira grande não, sabe? Eu compro só o necessário, assim, de usar mais ou menos uma semana. Sabe por quê? Porque as coisas vão ficando velhas e a gente mora só. ó, eu como um pingo que não tem nada, meninas. Um pingo mesmo. acho que eu vou botar o restante do macarrãozinha. Porque já que é pra beijos, vou botar o resto. Porque assim eu tô economizando gás, né? Não precisa tá cozinhando, cozinhando. Essa vez que a gente cozinha vai gastando gás. Aprenda, viu, meninas? Vocês que vão morar só e estão procurando dicas de morar sozinha, como economizar, tudo meu é premeditado. Tudo. Tudo é assim, meramente pensado. Por quê? Por quê? Repare só. Ali eu tô com um cesto de roupas pra lavar. Eu vou juntando, juntando, juntando. Quando tá muito mesmo é que eu vou lavando. Vou lavando. Graças a Deus eu tenho máquina ali, Que me ajuda muito. Se não fosse essa máquina eu não sei o que seria de mim. Porque é complicado, viu? Pra você trabalhar o dia todo. Quando chegar em casa ainda tem que lavar roupa, né? Na mão, por quê? Porque aqui onde eu moro é tudo fechado. Não tem quintal. Como era que ia ser pra mim? Pra lavar roupa, pra as roupas enxugar. Por quê, minha amiga? Daqui que ela enxugue ia molhar tudo, né? Porque aqui é como se fosse um apartamentozinho aqui onde eu moro aqui atrás. Entendeu? Porque é tudo fechado. Não tem não dá pra mais nada. Não tem quintal, no caso. Aí, pronto. Só jesunha a causa. Agora, o meu fogão não tá muito bom ele. Tá funcionando mais uma boca. Olha lá. Até que pegou essa. Ele pega quando ele quer, sabia? Quando ele quer, ele pega. Porque também, o meu fogão, ele já tem 10 anos, esse fogão. E a geladeira também, já tem 10 anos. Graças a Deus. Nunca, nunca deu problema. Agora que o fogão tá querendo se aposentar. Só que, pedi a Deus que ele sobreviva por muito tempo. Porque eu não vou aguentar comprar o fogão. Não tem dinheiro pra comprar o fogão. Infelizmente, ó. Já coloquei aqui a abóbora. Que delícia. Olha só. E agora, vou refogar. Comprei essa assadeira, menina. Na promoção. Que teve agora, em dezembro. Naquela Black Friday. Oxi. Essa assadeira, ela me ajuda tanto. Me ajuda tanto. Porque as coisas não pegam, não queimam. Graças a Deus. Porque, antigamente, com aquela minha outra assadeira velha. Oxi. Era um ano pra lavar a assadeira. Porque ficava botando água, botando pra ferver. Que ela não... Pegava tudo, né? Não podia fritar um ovo. Eu fritava o ovo. A metade ficava pra assadeira. A metade, pra mim, tinha que dividir com assadeira. Desculpem, meninas. Eu não sei nem se vai dar tempo de gravar esse vlog todinho. Ai, Jesus. Por quê? Porque daqui que cozinha. Um tubinho. Só Jesus, minha calva, né? Olha. Olha lá, tudinho. E vocês? O que é que vocês estão aprontando aí, nesse domingão? Me contem. Hum, o cheiro tá uma delícia, meninas. Uma delícia mesmo. Agora eu queria refogar, né? Ali o camarão também, mas tem que esperar. Não pôr um, mas o macarrão, ele é rápido. Eu só quero ver se essa abóbora, ela vai cozinhar assim. Que a mulher disse que cozinhava. Sem... Sem água. Eu espero que sim. Acho que eu vou botar um pouquinho, um pouquinho só de óleo. Pra... Assim, pra refogar, né? Eu gosto de colocar margarina. Margarina berçel. Berçel não, que não tem mais a berçel, né? É só daqui, ó. Light. O meu colesterol, ele é muito alto. E o pior de tudo não é nada, que eu não tenho uma tampa pra tampar isso aqui. Eu acho que eu vou tampar com essa pago, ó. Pra ir refogando. É o jeito, né? Quem não tem tampa essa pegada? Estão aprendendo aí, meninas. Vocês que estão pretendendo uma hora só, vocês que estão pensando que não passa perrengue, não. Passa muito perrengue. Muito mesmo. Mas é bom. Vale muito a pena. Eu mesmo, eu gosto. Me sinto bem, me sinto feliz, me sinto em paz. Comigo mesmo. O macarrãozinho tá quase bom. O macarrão é ótimo, né? Porque no instante ele cozinha. Tomara que ele cozinha logo pra dar espaço pras outras coisas. Mas o pior de tudo, é que assim, eu vou ter que esperar por essa assadeira aqui, eu só tenho ela pra tudo. Porque senão se eu for fazer a abobrinha em outra panela, passar pra outra panela, vai pegar tudinho, vai mudar tudinho. Porque as minhas panelas, tudo antiaderente. Mas antigamente eu passava o garfo, passava a faca, tá tudo ruída. De tanto eu passar a garfo e a faca. Vocês não tem ideia, o cheirinho que tá isso aqui, meninas. Vocês não fazem, não tem noção. Tem isso na delícia? Olha só, deixa eu mostrar um pouco da minha cozinha pra vocês, olha. Minha gente, eu gosto tanto de móvel de pallet, que até o meu armário ele é de pallet, ó. Tá vendo? Aqui é a minha geladeirazinha, bichinha aguenta arrojão.